Eu sou Beverly, sou de Nova Zelândia, me chamo Marquez, professora de meninas, eu sou Jess, eu sou da Nova Zelândia. Meu nome é Sérgio, eu sou da Bolívia, trabalho no Nova Zelândia há 7 anos, eu faço a faculdade de Portuguese na Mass University. A minha universidade, que é a Universidade de Massi, assinou um convênio com a UFRJ e também com a Unicamp, Universidade Stop, aqui no Brasil. A Unicamp foi procurada por um grupo da Universidade de Massi, na Nova Zelândia, para fazer um acordo de cooperação, eles estavam interessados em fazer um acordo, não em várias áreas, mas, principalmente na nossa área, eles queriam iniciar um programa de português para estrangeiros lá. Seria o primeiro programa de português para estrangeiros da Nova Zelândia. Em 2018, fui procurada para começar a pensar num programa para a vinda de um grupo de alunos deles, lá que já estavam estudando português, para passar duas semanas aqui. Nós programamos várias visitas, visitas para conhecer o entorno, Unicamp, Barão Geraldo, depois Campinas, formamos a Fazenda Cafeira, foram a São Paulo, fizeram vários passeios em São Paulo, conheceram o Museu Afro, o Mercado Municipal. E todas essas atividades tiveram uma preparação antes das visitas e depois foram retomadas as questões em aula. Então foram aulas bastante especiais. Eu comecei a aprender o português há seis anos, quando viajava para o Brasil para fazer a promoção da educação de Nova Zelândia. Eu falo espanhol, para mim, eu amo as línguas e é como um movimento natural até o português, não? De espanhol ao português. Boa noite. Boa noite. Qual é seu nome? Josielma. Josielma. Prazer. Prazer, Josielma. O que você faz aqui? Sou recepcionista. Recepcionista? Recepcionista do hotel. Não é um curso que tem um viés gramaticalista, né? É um curso que pensa, que operacionaliza o ensino a partir do conceito de língua como prática de uso. Então, por isso mesmo, o título do curso Vivências em Português. Sempre havia para cada saída uma preparação, né? A aula era desenvolvida a partir de um material específico que já trabalhava em sala de aula vários aspectos, tanto de língua quanto de construções culturais, né? Depois disso, eles iam para essas práticas, para esses locais, interagiam com essas pessoas. Então, a oportunidade de vivenciar a língua e trocar com essas pessoas foi muito intensa. O governo da Nova Zelândia também é muito interessante no Brasil. Por isso que a gente está aqui com uma bolsa do governo da Nova Zelândia, da Education Nocila, que é uma agência do governo que promove intercâmbios de pessoas, de estudantes, aqui no Brasil e na América Latina. Gostaríamos cada vez mais de colocar em prática essas ações de internacionalização em que os alunos venham e ao aprender português e sobre as construções culturais, sobre a vida no Brasil, sobre os nossos posicionamentos, aquilo que nos constrói, né? Também deixem as suas marcas ensinando. Foi muito nítido com o diálogo com os alunos indígenas, o quanto os alunos indígenas saíram cheios de conhecimento, né? E eles pontuaram muito o quanto a distância geográfica é muito grande, é patente, mas eles puderam perceber o quanto tem dissimilaridade entre as práticas nas suas comunidades, nas suas etnias. O Unicamp é nossa casa agora, né? E graças ao trabalho da equipe aqui da Unicamp, que eu acho que o programa aqui foi um sucesso. E amamos Campinas também, acho que o Campinas é um lugar fascinante, é um perfeito para um programa assim, né? Então queremos voltar, ficamos com saudade já, né? Muito obrigado. Aprender uma nova língua é como abrir um novo mundo, né? E para mim, minhas professoras me han abriu o mundo brasileiro, né? Sim. O Campinas é incrível, temos as professoras incríveis, é um lugar muito especial. O Campinas é incrível, temos as professoras me han abriu o mundo brasileiro, né? O Campinas é incrível, 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 né? Legenda Adriana Zanotto